Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Bruno Borges E eu sou o Gabriel Souza E nós somos a Brasil Bodybuilding News Em busca dos melhores recursos para o seu shape Do mesmo fornecedor do Good Vito, Fabrício Pacholoc e Podcast Monstercast Acesse o link da descrição para mais informações do Team Landerlan Amigos, e vamos começando os temas do vídeo de hoje Falando sobre o atleta da categoria Open, Bruno Santos O Brunão que apareceu em recente vídeo lá da Integral TV Mostrando aí um pouco do seu shape atual A parte de cima ali do seu fisco E dá pra ver que o Bruno Santos está blocadíssimo Rumo ao seu primeiro Olímpia da carreira O Bruno Santos aí, que juntamente com o Rafael Brandão Serão os dois únicos brasileiros representando o nosso país na Open do Mister Olímpia E o Bruno tá bem feliz e orgulhoso de estar ali E já avisou que esse é o primeiro de muitos Olímpias que ele vai participar E realmente amigos, esse ano o Bruno Santos Deu trabalho aí pra dois atletas bem conhecidos lá nos Estados Unidos O Hunter Labrada e o Brett Wilkin Sinal que nos próximos anos, mantendo esse ritmo de evolução O Bruno Santos pode estar entre os melhores do mundo Mas e aí amigos, quais são as suas expectativas para Bruno Santos no Olímpia desse ano? Vocês acham que ele pode figurar dentro de um top 10 da Open? Seria muito da hora a gente ter dois brasileiros em um top 10 da categoria Open de um Mister Olímpia, né rapaziada? Mas só de estar ali eu tenho certeza que o Bruno Santos já tá muito orgulhoso Porque ele foi muito desacreditado aí nos últimos anos aqui no cenário brasileiro Falando em categoria Open, agora nós vamos falar sobre Rafael Brandão Olhem essa foto das pernas gigantescas que o Brandão postou hoje lá nas suas redes sociais Meus amigos, que quadríceps é esse? Essa foto do Brandão está assustadora É muito volume muscular e muita densidade muscular E o quadríceps do homem está muito cortado Amigos, falando aí da pose de frente Acham que o Rafael Brandão tem uma das melhores pernas do mundo? Deixem aí nos comentários Eu só sei que os gringos estão em choque com o Brandinho Que esse ano tem tudo para cravar uma vaga entre os 5 melhores do mundo Inclusive em recente avaliação O Neio diz que as chances do Brandão figurar no top 5 estão bem altas Mas calma, que já já a gente fala mais especificamente sobre isso Como estamos falando das pernas do Rafael Brandão Olhem essas imagens aqui do último treino de pernas do Brandão lá em Vegas Onde ele fez uma passada na rua até a falha total no final de treino de pernas De carbo baixo e com calor de 43 graus lá em Las Vegas O Brandão está mais motivado do que nunca para este Olímpia E está prometendo apresentar o melhor shape da vida Mas e aí, quais são suas expectativas para Rafael Brandão nos palcos do Mr. Olímpia? Estão ansiosos para ver ele disputando no primeiro confronto? Deixem aí nos comentários Outra coisa muito bacana sobre o Rafael Brandão que aconteceu hoje Foi essa postagem aqui do Flex Lewis Fazendo aí uma grande e bonita homenagem para o Brandinho Rapaziada, essa postagem mostra muito do respeito que o Flex tem pelo Rafael Brandão Eu sinceramente nunca vi o Flex fazer um textão desse para nenhum outro atleta do mundo Vamos ler para vocês o que o Flex disse Só para vocês terem noção das palavras que ele usou ao se referir sobre o Rafael Brandão Flex Lewis disse Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas Abre aspas Aumentava suas aulas para quatro vezes por semana A medida que seu inglês melhorava Nossa amizade também melhorava Transformando-se em irmandade Passamos feriados e aniversários juntos Celebrando e consolando uns aos outros Além do fisiculturismo Ele é família Alguém que eu realmente amo e me importo Sua evolução no esporte é uma prova do seu comprometimento incansável Especialmente o seu trabalho invisível que ele faz dentro e fora da academia Agora ele é um dos caras mais importantes do mundo Um empresário, porta-voz e marido Mas o maior título que ele agora detém é o pai da Maria Ontem à noite eu e minha esposa e minhas filhas Pudemos ver o tio Rafa novamente Enquanto outros atletas reclamavam de quão cansado estavam Ele estava brincando, rindo e tudo isso há apenas cinco dias do maior show da sua vida Mas deixe-me dizer Ele está pronto Dizer que eu estou orgulhoso do homem que você se tornou é eufemismo Rafa, Karen e Maria são muito especiais para mim e minha família Todas as conversas que tivemos juntos estão se tornando realidade E tudo o que eu quero é que ele alcance seus objetivos e sonhos E se torne a melhor versão de si mesmo Esta semana você verá a melhor versão dele no palco do Mister Olimpia Mostrando todo o trabalho do Invisível que ele fez Estou orgulhoso de você, irmãozinho Fecha aspas Rapaziada, que moral é essa que o Brandão teve do Flex Lewis Não é à toa que essa postagem dele levou muitos fãs aí a ficarem emocionados E comentar bastante aí exaltando essa amizade do Flex com Rafael Brandão E isso só mostra o quanto o Brandão é um cara realmente diferenciado Amigos, para terminar os temas do vídeo de hoje ainda falando sobre Rafa Brandão Na verdade deixando para vocês o que o coach do Brandão, Neil, falou sobre o físico do Rafa faltando dias para o Olimpia Ele afirmou que o Brandão superou o shape de Ohio e que sua melhor versão da vida vem aí E deu alguns conselhos ao Rafa sobre essa fase atual Dê em só uma olhada Eu me sinto muito confiável que você vai estar no top 5 Me também Como, sério? E a coisa é, escute pessoal Todo mundo quer que ele tenha um lugar bem, certo? Mas isso é o fãs do Olimpia Claro, certo? E eu vou ser honesto, aquele 5º lugar, aquele 6º lugar e aquele 7º lugar Vai ser um lugar horrível Porque a realidade disso é Há quatro caras que são todos capazes de tomar esse lugar Mas você sabe disso, certo? E a coisa é, é ok ter confiança e eu entendo, certo? Mas é um grande desacrimento quando a precioso Ohio Você quer que você sentia e sentir algo e não se sentia Mas olhando para isso, é melhor do que Ohio Sim, sim, sim At isso ponto Eu não entendo Sim, 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 isso é melhor do que Ohio E Ohio, nós fomos em um incrível lugar em Ohio Quando nós nos encontramos Nós fomos ahead de nós Mas você é um pouco mais difícil Você tem mais mais difícil Você tem mais difícil O seu back é melhor também Eu acho que tem mais densidade em seu back Tem mais mais difícil em seu back Tudo é onde é que precisa ser E tudo é só o seu half E quando eu olhando para você Eu pensei que você está muito, muito, muito flat Mas as soon as você começa a fazer As coisas começam a começar E as coisas começam a virar E o fato de que nós estávamos High, low, high, low É um incrível E o outro Isso é um muito bom Isso é um muito bom Sim, eu tenho mais de 5 dias. É um bom look, mano. Sim, é muito, muito impressionante. Impressante look, mano. É que vai causar muita problemas no stage. Sim, é um bom, mano. Você sabe, porque quando eu vejo você agora, eu acho que você está olhando flat, mas você está olhando crisp. E nós não temos ainda começando a ir de você. Então, se tudo bem synergístico e tudo bem, é vai ser um ótimo look no stage. Às vezes, não é sempre que vai isso. Então, você precisa de controle, você precisa de controle de variáveis para que tudo que você pode fazer tem sido feito. E só você sabe, como você sabe, como você tem que ir embora de Olympia sabendo que Flex é ainda o campeão? E aí, você sabe que você tem a fisição de ganhar, e você tem que ser positiva. Você tem que ser positiva. É onde você está agora, porque você tem a chance a chance to bring home your best ever package and I say package before the place because I'm not really interested in your place I'm interested in your look because if you bring the look you bring the place yes you understand if you bring the look you bring the place so even if you bring the look and the place isn't what we feel you deserve I feel happy because it's like listen the world can see what you look like the world can see what you look like the place is one thing but the world sees yes what you really look like and you're not there to please the world and the trouble is there's so many fucking keyboard warriors who have an opinion and view and most of the time they're full of shit right they think that um half al brando is number one in the world no half al brando is not number one in the world in brazil he appears to be but he's not he's not that level but half al brando could be at that level in two or three years time that's the truth right yes so there's a difference between being a cheerleader and being a fan and also seeing the depth of talent out there but you're in a really good place we are well we but I'm telling you now you're in a fucking really good place and you've worked your fucking ass off over the last four weeks because you were looking like shit six weeks ago so you've done fucking really well guys no seriously it wasn't even fucking funny like this is the fucking olympia yeah you're going into the biggest fucking show in a position with so much hype from the arnold's and they haven't even fucking spoken about you yeah I love that because it's also pressure that you don't have to deal with yes yeah and a real athlete is going to thrive off that it's fucking fuel right you're in a good place yeah I can go home today thinking right okay where where we need to be